Oi, meu parceiro, beleza? Seguinte, pai, tô com um cara aqui O cara tem futuro Só que hoje ele acordou Decidido que quer legado de futebol Não, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom Só que ele quer desistir Eu não vou deixar ele desistir, cara Eu sei que tu tem uns contatos bons aí Eu quero ver se tu pode me ajudar Sim, sim, podemos nos encontrar e eu levo ele pra tu conhecer O cara é bom, o cara tem futuro Beleza, então Ah, meu, obrigado aí, até depois Valeu, é nóis Aí sim, pai Então como eu tava te falando, cara O pai dele me ligou hoje de manhã desesperado Falou que o gurisão acordou e não quer mais saber de futebol Não quer mais jogar, quer largar E o sonho do pai dele é ter um filho jogador Aí ele disse, cara, o que consegue fazer por mim, né Aí eu lembrei que tu tem uns bons contatos aí, né Sim, sim, a gente mandou o pessoal lá pra China O pessoal já tá muito bem, tá entrosado no time Foi um pessoal pros Estados Unidos também O futebol tá crescendo lá Por isso que eu te liguei, cara Vamos ajudar sim, vamos ajudar Tudo bem, senhor? Tudo bem? Vamos lá Só um pouquinho, só terminar a conversa aqui Aí, mas eu sou filho do Carlinhos Ele te ligou? Ah, tu é o Paulinho, filho do Carlinhos? Sim, eu sou o jogador Paulinho Tá, mas ele falou que tu queria desistir do futebol Ah, ô, amigo Tô querendo largar essa vida de jogador mesmo Tô, tenho muita oportunidade, tá louco Mas que idade tu tá, Paulinho? 41 Muito? Só não me quer Só não me quer Que que é isso, Léguelé? Só não me quer Só não me quer Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixar do teu caô Jogar-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar Aonde?